Bate bola com Gustavo Doria Filho Aproveitando toda essa experiência da DMDS que trabalha em tantos ramos e que extrapola inclusive o mercado nacional, mercado global, resseguros O que está acontecendo com o seguro, com esse aumento de preço recorrente? Todo mundo fica se perguntando E se eu aproveitar aqui, alguém que tem essa possibilidade, tem uma visão mais ampla desse cenário Conta pra gente a sua visão, Ariel A nossa missão é difícil, que a gente está entre o cliente e a seguradora tendo que explicar todo o tempo isso São vários fatores, saiu um relatório da Munique Re, tem mais ou menos um mês falando sobre os efeitos de sinistros, de catástrofes naturais no ano passado um dos piores anos da série histórica talvez o segundo pior dos últimos 50 anos, algo do tipo que contribui muito para as perdas das resseguradoras Lembrando que para muitos ramos, principalmente riscos maiores, mais complexos a formação do preço se dá no resseguro, muito lá na Europa Então, além desse efeito onde os resseguradores perdem muito dinheiro com as indenizações de catástrofes Nós temos ainda os efeitos da pandemia de Covid, ainda um pouco do efeito da Macau, ainda da pandemia A guerra, que lá na Europa sente-se muito mais perto do que aqui no Brasil E outros fatores como a restrição do capital O mundo passa por um período de inflação muito alto, a Europa está sentindo uma inflação como nunca sentiu Isso eleva a taxa de juros, faz com que os investidores, ao invés de colocar o capital em ativos de maior risco como seguradoras e resseguradores, levem para títulos de governo, para investimentos menos arriscados Isso torna o capital mais restrito e o acesso a ele mais caro Então, quando você fala de grandes riscos, a combinação desses fatores traz o que a gente chama de endurecimento do mercado onde existe menos capacidade e uma capacidade mais cara Quando a gente vai para algumas carteiras específicas, automóvel, saúde E até outras que estão dentro desse contexto do resseguro, como o agro aqui no Brasil Como o DNO, linhas financeiras em geral e com destaque para o cyber São carteiras que por si só tiveram no último ano resultados muito ruins O agro, a gente passou por uma seca sem precedentes Onde o mercado indenizou mais de 10 bilhões de reais Mais de 10 bi Mais de 10 bi aqui no Brasil Fazendo com que as seguradoras também retraiam o seu apetite dentro desse segmento Nós mesmo que temos uma atuação muito forte nesse setor Tivemos dificuldade em encontrar capacidade para os nossos clientes Uma capacidade que seja boa para eles principalmente Quando você olha para automóvel e saúde No primeiro ano de pandemia, a centralidade foi muito boa As companhias baixaram seus preços A arrecadação de prêmio diminui E aí vem um segundo ano de pandemia com uma demanda reprimida Tanto no automóvel quanto no saúde Quer dizer, os carros voltando a circular E no caso do automóvel ainda, a inflação, a tabela FIP Não só a tabela FIP, o aumento do custo das peças O que você sentiu em casa, né? Todo mundo sentiu em casa Também aumentou a indenização média das seguradoras Então, você aumenta a frequência por ter mais carro de novo circulando na rua E você aumenta o custo do sinistro pela reposição Seja do veículo, seja de peças que ficaram muito mais caras Então, tem um aumento médio no ano passado de 30% Que ainda deve perdurar um pouco mais E no saúde, ninguém ia para o pronto-socorro Que é um dos grandes vilões dos planos de saúde Em plena pandemia, quando tinha um problema de menor gravidade Você evitava entrar no pronto-socorro Você estava no regime de pandemia Regime de pandemia, você vai para lá com o problema Volta com dois, com o que você tinha e mais o Covid Então, depois que passa a uma fase mais controlada Com as vacinas, etc As pessoas voltam a ir aos prontos-socorros E remarcar aqueles procedimentos eletivos Que deixaram de fazer São dois grandes vilões na sinistralidade do saúde Então, são carteiras que com o seu próprio comportamento Acabam trazendo resultados negativos para as seguradoras Que precisam corrigir a rota E a gente tem visto isso aqui E o cyber, também um pouco em função de pandemia E o advendo da LGPD Que traz mais visibilidade desses ataques A gente viu um aumento Todo mundo via, todo dia nos noticiários Empresas sendo atacadas Teve um dia que eu fui num restaurante Ele não conseguiu me dar uma nota fiscal Porque eles tinham sido atacados Um restaurante Não estou falando de uma grande empresa Que tem dados dos clientes Não Os cybercriminosos estavam atuando E muito através de conexões domésticas Porque são menos protegidas Do que as conexões corporativas Então, você está aqui dentro do escritório da MDS É mais difícil de alguém conseguir entrar na tua conexão Quando você está trabalhando de casa Você tem mais vulnerabilidade Através dessa conexão doméstica E com esse advendo do trabalho remoto Os cybercriminosos tiveram mais facilidade também E é uma carteira que também Tem sofrido bastante em termos de resultado Até por ser um seguro ainda Menos difundido aqui no mercado brasileiro É, eu vou falar assim Por exemplo, eu estou indo agora para assistir a CW de novo Em Austin, né? Em Austin E no ano passado eu fui assistir um painel sobre CyberEast E vi duas coisas que eu fiquei chocado Primeiro o pagamento de um resgate Não gostam de 160 milhões de dólares E o outro foi o hacker Que conseguiu pegar a associação dos contadores De município qual era o Estado Dos Estados Unidos E entrou em todos os escritórios de contabilidade Do Estado E acionou cada um deles Para pegar o resgate Ainda botou assim Se você tentar baixar os dados O resgate dobra Então, todo mundo no final do que pagar E alguns que tentaram se virar sozinhos Pagaram o dobro E ontem já tem com um amigo nosso Em comum, não faz sentido eu divulgar o nome Que sofreu um ataque pessoal No cartão de crédito No Smiles No cartão de fidelidade aérea E na plataforma de investimento E como ele sacou Que ele não autorizou a autoração de senha Eu nunca tinha visto uma pessoa física Receber múltiplos ataques Como indivíduos Talvez os dados dele tenham sido vazados Em algum ataque Na verdade, entenderam que ele era o presidente de uma companhia E invadiram diretamente E a companhia dele Com a equipe de ciber Ficou monitorando E o negócio Vem muita coisa por aí No Surtek Innovation Esse ano A gente vai ter um painel Como o pessoal de Israel Que vai vir contar para a gente O que está rolando Mais ou menos isso Então até em matérias Que foram veiculadas recentemente Algumas até com a participação do time aqui A estimativa do mercado Está entre 2 bilhões e meio A 3 bilhões de indenizações Somente É o que a gente chama No evento primário Bate bola com Gustavo Doria Filho